Coloque a mão no coração e ele vai te levar Malu pra cidade das emoções Hoje eu acordei contente O sol lá fora já arraiou Sorrio mostrando meus dentes A alegria que chegou Faço careta todo dia Que bom viver com alegria Muito presente como eu queria Que bom viver com alegria Passarinho assobiando Aquela flor que eu ganhei Tomar um bom sorvete Que sorte que eu te encontrei Faço careta todo dia Que bom viver com alegria Muito presente como eu queria Que bom viver com alegria Hoje eu acordei contente Eu sou feliz como eu sou Vivo sempre sorridente A alegria me encontrou Faço careta todo dia Que bom viver com alegria A vida é bela, então sorria Que bom sentir a alegria Faço careta todo dia Que bom viver com alegria A vida é bela, então sorria Que bom sentir a alegria Que bom sentir a alegria Que bom sentir a alegria Viva a alegria Glória a alegria Sao Sao Paulo Acabop